O ranger das rodas nos remete a tempos antigos. Os carros de bois eram usados como meio de transporte. E depois que foram quase extintos, festas como esta são uma forma de reviver a história. Esta é a primeira festa do carro de boi aqui do Engenho do Ribeiro, distrito de Bom Despacho. Mas a intenção não é parar por aqui não, é dar continuidade a uma festa que é tão tradicional no interior mineiro. Enquanto os carros de boi atravessavam a rodovia, os motoristas registravam tudo. Um desfile foi organizado para os quase 3 mil moradores do Engenho, a banda da polícia militar. O grupo de escoteiros e cavalos passaram pela principal rua do distrito. Mas a expectativa maior das crianças era ver os... Boi! Boi! Um monte de bois, um monte! E lá vem eles. As crianças ficaram eufóricas. Foram mais de 40 participantes de várias cidades da região. E o carro do seu Geraldo foi o abre-alas da festa. Isso aí pra gente, como Deus, é um prazer que a gente tem de fazer essa carreata. O pessoal hoje está conhecendo uma coisa que tinha parado. O carro de boi até 30, 40 anos atrás era o meio de transporte típico dessa região, como aliás em todo o Brasil. Mas as pessoas de repente perderam essa noção da história, do nosso passado. E essa festa tem essa característica. E aí Obrigado.